Oi, tudo bom? A gente tá com a mesma roupa, gente, porque nós estamos gravando tudo junto, porque quando dá, agora é 10h25 da noite. A Lorenza dormiu faz o que? 5 minutos, meu amor. Nós estamos com essa cara de acabado, porque faz 3 noites? 3 noites mal dormidas. No modo dormido, a Lorenza tá bem joadinha e é isso, é paz, né amor? Nós somos paz. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, como especial do dia dos namorados, e as pessoas fizeram pergunta e nós vamos responder. A Jéssica perguntou, qual é a melhor fase do casamento de vocês e qual foi a pior fase? A pior fase do casamento, acho que foi no começo, né? Quando as coisas já estavam mais difíceis. Não que foi a pior fase entre nós dois. Não, foi a questão do mais... Eu ainda digo que foi a melhor fase, acho que foi o começo do casamento da gente. É, a questão do nós dois foi a melhor fase, que a gente... Era muito unido, assim. Muito unido, muito junto. Não que não somos, mas com o Lorenzo, eu até falo pro Elton que o que eu mais sinto falta depois que o Lorenzo nasceu foi isso. A gente sempre fazia tudo junto, tudo tava junto, tudo mesmo. E agora com o Lorenzo, às vezes não dá. Então a pior fase, não nossa, mas o nosso começo foi muito difícil, né amor? Foi. Acho que a maioria dos casamentos são bem difíceis, mas quem acompanha o meu Instagram... Eu tô tremendo de frio. Quem acompanha o Instagram já há muito tempo, sabe como que foi. Quem nos conhece pessoalmente, amor, sabe como era e como a gente tá hoje, né? Graças a Deus, Deus deu a vitória. E qual a melhor fase? Acho que depois do Lorenzo, né? Depois do Lorenzo mudou muita coisa, né? Nossa rotina, nossa vida. O Lorenzo veio pra complementar nossas vidas. Veio trazer muita felicidade, muita paz, muita alegria no nosso lar. Muito amor. Muito amor. É uma pessoinha que a gente ama muito, muito iluminada, que a gente ama de paixão mesmo. É muito abençoada. Ele dá um sorrisinho e a gente já fica bobinho. Qual a maior qualidade e o maior defeito do outro? Você quer falar primeiro ou eu falo primeiro? Pode falar. Eu te dou oportunidade. Você espera o que você pensa, né? Você quer que eu comece pela qualidade ou pelo defeito? Pode ser pelo defeito. O maior defeito do Edton? Eu acho que o Edton é muito cabeçudo. Tipo, ele é muito... Ele não dá muito braço e torcer. Ele é bem cabeçudo. Agora, a maior qualidade, eu falo isso muito pro Edton. Ele tem muitas e inúmeras qualidades. Mas eu acho que a maior qualidade que ele tem, ele é muito... Como que é a palavra? É tipo, centrado, muito responsável. Ele não... Com tudo. Tudo mesmo. Ele é responsável com serviço, com obrigação de... Como homem, pai, esposo. Financeiramente. Isso eu admiro muito nele. Ele não gasta um real se ele não tem como gastar. E se ele tem aquele dinheiro, ele... E ele fala assim, ó, eu vou pagar tal coisa. Ele não gasta aquele dinheiro, mesmo sabendo que vai entrar outro dinheiro. Ele é muito responsável. É a maior qualidade dele, pra mim, é essa. Responsável. Nossa. Bom, vou falar sobre o defeito dela também. Pode falar, né? Ela é muito teimosa, gente. Pensa em uma pessoa que é teimosa. A Maria já tá louca. Acho que o maior defeito que eu colocaria nela, que eu... Lembro agora algo mais forte, é a teimosia dela. É demais. Agora, quanto à qualidade, ela tem inúmeras também. Que são muito mais qualidades do que defeitos. Então, ela é uma ótima pessoa. Essa pessoa que vocês conhecem, humilde. Que corre atrás dos seus sonhos. Isso bastante me envolve. Essa vontade de crescer, de... As coisas que dêem certo. Que... É muita qualidade. Então, não sei definir quais delas posso falar agora. Mas é uma super mãe, uma super pessoa. Uma ótima esposa. Eu vou chorar. Mas é isso. Eu não tenho como definir uma palavra só. Mas é um... São várias qualidades. Essa pergunta a Camila fez. Ela também fez. Qual a comida favorita de vocês? A minha churrasco, gente. Eu gosto de churrasco. A minha carne. Eu gosto muito de carne. É... Vou te falar agora. O que você gosta? Porque a minha comida favorita é estrogonoff. Melhor que a comida favorita nossa junto. A gente gosta muito de churrasco. Às vezes eu falo com o Edmoor. Faz a churrascinha pra nós. E ele faz só pra nós dois. Beijo sempre, né? Melhor que comer. Porque eu lembro que não tinha nem churrasca. E aí tu fazia só pra nós dois. E cortava a carne no capu do carro. Lembra? É, e é uma dica aí pros maridos aí, ó. Faça a sua esposa comer carne. Porque isso faz bem, tá? Faz pra você engordar, né, amor? Quando a gente... Assim que a gente casou... Gente, o Edton, né? Quando nós casamos tinha um Monza, né, amor? Tinha um Monza. E o latarinha do Monza é muito reforçado. O carro antigo, a latarinha é muito reforçada. E a nossa mesa era uma mesa de plástico. Então ia cortar, a mesa balançava. A Edton ia cortar no capu do carro. Lembra disso? Saudado do Monza, hein? É, tadinho. A Betina perguntou... Uma lição que aprenderam em uma fase difícil. Ter paciência em situações... Difíciles. Eu acho que... É muito importante ter paciência... Respeito. Respeito. Saber esperar a hora certa. Igual... No começo do casamento foi uma situação mais delicada que a gente foi o começo de tudo, né? A gente começou... A gente aprendeu, né? Com poucas coisas na nossa casa e hoje, graças a Deus, temos até mais do que a gente precisa, né? Até mais do que a gente merece. É, então... Só que a gente soube esperar a hora certa. Ter fé, né? Também. Que é complementar. Às vezes, a gente é ter paciência e ter fé em Deus, né? E saber que não é uma coisa ter fé também. Outra coisa é a gente também pegar com as próprias mãos, né? Mas sempre buscar a palavra, ter fé e Deus falar... Eu vou fazer e a gente ter paciência em se pegar, né, amor? É. É isso. Paciência e fé. Minha mãe perguntou. Ixi. Fala, hein? O que querem ganhar um do outro no dia dos namorados? Ai, ai, não sei. É igual... Você tem algum pedido? Não, eu igual falei com ele. Que bom. Calma aí, a gente faz a minha lista. Não, por isso é bom. Eu tava conversando com o arco ontem, né? Dentro do carro. Falei pra ele que... Pra surpreender, pra dar presente, não precisa de nada caro. Claro, quem não gosta de ganhar coisa cara, né? Coisa... Roupa, as coisas... Todo mundo gosta. Mas eu falo que um bilhetinho... Ele brincou que ele me dá uma bala de Jesus namorado. Eu falei que se ele me desse uma bala, mas que fosse com... Como que é a palavra? Tipo, com uma boa intenção, né? Como sim... O que que eu falei? Qual a palavra? Simbolidade. Simbolidade. Tipo, o que que eu falava pra ele? É boa... É o que vale a intenção, né? Como vocês conheceram? Na igreja, meu amor. Foi na igreja. Por causa de amigos... Incomunos. Incomunos. Como arrumar tempo pro casar depois dos filhos? À noite, gente. Depois que dorme... É o único horário. É o horário possível aí de a gente ficar junto. Deixar o cansaço de lado, meu amor. Assistir filme, maratonar a casa de papel. É... Na madrugada, né? Por que não querem ter mais filhos? É uma pergunta bastante complexa no meu modo de entender. Mas, nesse momento, a gente optou em não ter. Até pra gente curtir um pouco o Lourenço nesse momento. Ele é pequenininho ainda, nosso nenenzinho. Né, nosso pequenininho. Então, tudo... O futuro, o futuro de Deus pertence. Então, se Deus manifestar vontade nos nossos corações de ter mais um, acho que, querendo Deus, nada impede, né? Então, a gente... Nesse momento, a gente não pensa em ter um outro filho. Mas, lá na frente, se é da vontade de Deus e, assim, fazer a gente saber... Então, pode ser que a gente traga mais novidades aí pra vocês. Mais um deles, meu amor. Até porque vai fazer um ano que eu pus o implante, né? Então, tem mais dois anos, né? Se Deus quiser. Agora, se Deus quiser também mandar. Esse negócio também impede, né? Quantos anos demoraram pra casar e quantos anos fazem que estão juntos? Vamos ver se o Edson lembra. Quantos anos que deu desde o dia 5 de julho até o nosso casamento? Lembra? 5 de julho foi... Não, não vai fazer conta. Não, tem que fazer conta. Não, amor. Foi um ano e dois meses, foi? Um ano e dois meses, certinho. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses é urgente. Entre namoro, noivado e casamento. Um ano, dois meses e cinco dias. Isso. E qual é a tua pergunta? Quantos anos fazem que estão juntos? Quase... Vai fazer cinco anos, mas que vem. Exatamente. De namoro, né? Pode desligorar de novo. Como é ser pais? Bastante responsabilidade, gente. Tem que ter pé no chão mesmo aí. Principalmente com o Edson. Muita responsabilidade, tanto financeiramente, como sendo pais mesmo. Para educar, né? Na educação. O mundo que a gente está vivendo hoje. E acompanhar a esposa e ajudar a esposa no seu dia a dia, porque não é fácil. São igual as três noites que a gente não dorme bem. E... E quantas outras, né, amor? Doente, febre. A gente... Eu falo, poeta, quem arruma filho porque é bonitinho, não sabe? É bonitinho, é maravilhoso. É a coisa melhor da vida da gente. Se for por essa razão, por ser bonitinho, não vai por essa razão, não. Você tem que ser muito pensado, né? Você tem que querer mesmo e estar preparado. E mesmo assim, a gente nunca está preparado, né? É. Mas é a melhor coisa na vida, né, amor? De uma pessoa, a gente até hoje não caiu a ficha. Às vezes a gente vira um pro outro e fala assim... Nossa, amor, você é pai? Não, você é mãe? E a gente fala assim, em verdade, né? Nós somos pais. Lourenço é tudo na nossa vida. Nossa, o Hélio está apaixonado pelo Lourenço. Eu sou apaixonada. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? A gente abdica de muitas coisas, né? Por isso. É, a gente tira de nós pra dar pra eles, né? O que mais acha lindo um no outro? Acho que isso é físico. O que você acha mais bonito em mim? Seu sorriso é bonito. Seu olhar. Né? É. O que eu mais acho bonito em você... O que eu mais acho bonito em você... É o seu olhar. Eu acho o seu olhar muito lindo. Nem vou falar mais nada. E seu sorriso também. Gosto demais de seu sorriso. Sempre gostei de sorrir. Seu olhante inteiro. Linda. Tá querendo. O que... A última pergunta. O que mudou espiritualmente e materialmente do começo do casamento até agora? Muita coisa. Por? Muita coisa. Eu acho que assim, materialmente é nítido ver o que mudou, né amor? A gente conversa isso assim todos os dias. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus fez. Em tudo. Tudo mesmo. É igual falar assim, um dia se Deus quiser, se o Ayrton quiser, a gente vai vir contar da lua, nossa lua de mel. Foi um perrengue danado. Né amor? E às vezes a gente conversa isso. Isso é um exemplo materialmente. Quando a gente foi viajar para a nossa lua de mel, nós foi por preparação de Deus. Né amor? Foi na fé. E tipo, nós não tinha como sair para ir em todos os pontos turísticos. Era uma cidade linda, maravilhosa, mas era tudo muito caro. Restaurante era tudo muito caro. Então era tudo muito controlado, né amor? Eu falo assim, materialmente é nítido. A nossa casa é nítida. Ver como que mudou também materialmente, né amor? Nossa vida mudou completamente. E espiritualmente também. Muito, né vida? A gente teve mais fé. Eu falo que quando a gente está mais aportada, a gente se aproxima mais de Deus, né? E muitas das vezes, principalmente no começo do casamento, a gente fala muito disso, né? No começo do casamento. Mas muitas das vezes a gente orava, nos joelhava nos pés do Senhor e chorava, né amor? E pedia para Deus ter misericórdia e nos ajudava. Eu vou pro lorando aqui, porque acabou o período por conta dela. E fala você, Kiki. Não, mas é isso mesmo, né? Espiritualmente ajudou bastante. Acho que as provas materialmente nos fortaleceram espiritualmente. Foi exatamente. A gente teve mais fé, né? E quando a gente tem fé, a gente conquista aos poucos, né? E Deus foi aos poucos nos preparando aqui que era da nossa vontade, até mais o que a gente pensava, né? E é isso. A gente tem a gratidão nesse momento a Deus por tudo que Deus tem nos preparado. E a gente tem uma coisa assim, né? Tudo que a gente quer fazer, mas que às vezes é da nossa vontade. E às vezes a gente fala assim, não, dá pra gente fazer. Mas é tudo que nós vamos fazer, nós buscamos a Deus antes, né amor? Isso. Tudo mesmo. E quando é de Deus, ele confirma e vai embora. E quando não é, a gente fala, não, não é. Porque às vezes a gente pega as provas com as próprias mãos, né? Porque às vezes a gente acha, agora dá. Mas daqui um dia, um ano, é Deus que sabe, né amor? Então assim, nós tudo, nós buscamos a palavra pra saber o que é da vontade de Deus, né? Isso é pra Deus abençoar, né amor? É isso. Mas é isso. Mais alguma coisa a declarar? Só isso mesmo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fala pro Elton, volta mais vezes. Vai ter mais vídeo também, só que a gente vai gravar hoje não, porque hoje a gente tá muito cansada. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.